A morte súbita de causa cardíaca é frequente em Portugal e acontece nos locais e nos momentos mais inesperados. Aprender a salvar vidas é ser o elo mais forte da cadeia de sobrevivência. Aprenda gestos simples com os vídeos do nosso site e participe numa ação de formação. Faça parte desta onda de vida que está a percorrer Portugal. Saiba como no site deste grande projeto nacional.